Segundo os Jornalistas Livres, houve uma ocorrência aqui em que os jornalistas foram vítimas de apreensão de materiais de trabalho, de material de trabalho, tais como o que contém dentro da câmera. Então, essa denúncia, eu comuniquei em continente imediatamente para a corrigedoria. E estive aqui só para acompanhar a ocorrência, para deixar claro que a ouvidoria está presente nessas ocorrências e preocupado com essas denúncias. Essas denúncias serão encaminhadas aos órgãos corregionais, tais como a corrigedoria da Polícia Militar, e a corrigedoria vai apurar esse procedimento aí, um procedimento que os jornalistas deixam claro que foi totalmente legal e a corrigedoria vai apurar isso aí. Perfeito. Doutor Júlio, quando um jornalista, quando um material de trabalho jornalístico é pedido pela polícia, a polícia pode olhar esse material, acessar esse material? Olha, a polícia está alegando que acessou esse material porque esse material comprova um ato ilícito, um crime. Essa é a alegação da polícia militar aqui na delegacia. Isso que eu ouvi, agora, esse procedimento, precisa ver se está no procedimento operacional padrão da polícia militar. Isso daí a corrigedoria vai analisar e vai deixar claro se pode ou não. Existe a legislação e isso daí o sindicato dos jornalistas, a própria Abrage, enfim, os jornalistas poderão entrar com uma representação se se sentirem, assim, lesados no seu direito. É isso que a ouvidoria veio aqui para acompanhar e para receber essa denúncia. Existe uma recomendação do Ministério Público para que esse material não seja acessado pelo policial? Isso a gente apurou, sabe disso. Isso é válido como argumento também? Obviamente, se existe uma recomendação do Ministério Público, então isso daí é uma recomendação para que a polícia não haja dessa maneira. O Ministério Público fiscaliza os procedimentos policiais, ele tem legitimidade para entrar até como ação penal. Não tinham visto, de qualquer maneira. A questão é essa. A questão que tem que ser analisada é se pode ou não pode aprender. Essa que é a questão fundamental. Isso daí tem que ser visto pelo Ministério Público e se não puder que seja feito um procedimento para que isso não abra um precedente aí em futuras manifestações para que ocorra isso daí. Esse tipo de denúncia é comum? Olha, é raro, viu? Porque em manifestações, nessas manifestações, não houve ainda uma denúncia de apreensão de material. Então, realmente, eu até fiquei surpreso. Por isso até que eu vim até a delegacia para acompanhar, para ver aí o que realmente ocorreu e ver como que isso daí vai ser apurado e, enfim, como vai ser solucionado aí. Tem uma norma para lidar com a imprensa? Olha, a polícia tem o famoso próprio procedimento operacional padrão, que existem as normas, né? Ela tem que ser respeitosa, não pode, de alguma forma, agredir e respeitar o trabalho. Essa é a essência aí do procedimento que a polícia tem que ter com os profissionais da imprensa. Sim, e sigilo da fonte que o jornalista tem. Exatamente, isso daí é o sigilo da fonte, faz parte aí do trabalho do jornalista e que precisa ser respeitado. Isso é fundamental para o exercício do jornalismo. Agora, a partir do momento que um policial abre e olha a câmera, ainda antes de levar o caso para o DP e tudo mais, é quebrado. É, se houve isso daí, se houve isso daí, ficar comprovado isso daí, realmente houve a quebra do sigilo, da fonte, enfim, houve realmente uma interferência que não poderia ter acontecido. Isso precisa ficar comprovado, né? Eu estou recebendo, a ouvidoria está recebendo como denúncia. Obrigado. 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 Obrigado.